Olá, bom dia! Técnica e muita atividade comanda o programa de hoje. Luzca mostra diferentes equipamentos em ação e dá dicas para garantir muita produtividade em um pesqueiro de São Paulo. Quer saber mais? Então não sai daí! O Pesco Alternativa está no ar! Prepare-se porque a partir de agora a pescaria está nas mãos do Luzca. Hoje ele mostra os detalhes que fazem a diferença em pesqueiros e conquista lindos peixes. Olha só! Tchau! 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 E aí, olha só que coisa mais linda de tilápia, calma dona tilápia, ela vai sair daí menina. Olha que linda, pode deixar o passaguá embaixo que se de repente ela escapa, olha que bichona bonita, deixa já na faixa de quilo aí, quilo e pouquinho né, por aí, vambora, vambora, vai de vez, aí, Beleza, vou pegar aqui um beijinho, Feito de, acho que maisena, coco, vamos usar o de roubalo número 1 barra 0, aqui uma boia de arremesso, torpedinho, E como a gente está usando um chicote longo, a gente colocou um alfinetinho aqui que é um sistema antigo né, A gente prende o olho do anzol aqui para diminuir esse chicote, é um chicote de aproximadamente 2 metros e meio. Está pesado Otávio, mas não está brigando não. Ah, agora parece que acordou, agora acordou gente, olha isso. Ele está o tempo todo arremessando lá fora né, lá no meio do lago. Ah não, escapou, ou cortou o anzol, vamos ver. E agora Otávio jogou bem aqui pertinho ó, e bateu o peixe. Mas bateu ó, para variar né, o nosso dentuço aí, com certeza um tamba, que já cortou o anzol e levou embora. Vamos lá, faz parte né, temos que ir lá de novo. Na batida também, Otávio. Beijinho na batida, mas é peixe pequeno, não é peixe grande não. Vamos ver. Às vezes ele cresce né, no meio do caminho, mas esse não vai crescendo. Esse é um redondo pequeno, não é grande não, se for redondo pequeno. O Otávio já está aqui com o Passaguá. A gente vai aproveitar que ainda tem um pouquinho de briga desse peixe aqui né, e falar um pouquinho da vara Infinity, da Lumis. Que é uma vara que a gente tem usado direto aí, nos pés que paguem. É uma vara que você pode descer o braço, você pode castigar, não tem chabu com ela não. Então essa aqui é uma de 30 libras e 7 pés. Tá aí o bichinho, faça a boa. Olha o tamanho do cara, o que ele briga né. É isso aí ó, pequenininho e valente. Obrigado Otávio. Tambinha vai crescer vai, pra você dar mais alegria pro pessoal aí. Isso pronto, você vai embora assim mesmo. Obrigado velho. E daqui a pouco você vai saber qual é o pesqueiro do programa de hoje, e descobrir por que lá os peixes são tão ativos o ano inteiro. Não sai daí, o Pesca Alternativa volta já. Estamos de volta e a chegada do outono trouxe mais instabilidade climática. O que pode acabar prejudicando a pescaria. Nesta época, procurar locais que não sofram tanto as quedas de temperatura é uma boa pedida. E é o que o nosso pescador fez. Olha só. É isso aí. É isso aí. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Muito legal. Vocês fazem ideia de onde é esse pesqueiro? Acho que não né. Então tá, vou falar. Nós estamos em Peruíbe, litoral sul de São Paulo. Gente, é muito legal. Pela primeira vez na vida, eu sinto cheiro de mato, cheiro de praia num pesqueiro. Sabe que isso é muito bacana? Acaba acontecendo um negócio muito interessante. Como você tem o clima de litoral, você tem a pressão de litoral, é o tipo de coisa que não acontece na mesma altitude de São Paulo. Em São Paulo, principalmente no inverno, os pesqueiros começam a sofrer bastante. Por causa de temperatura, de pressão, a água começa a esfriar bastante. E é onde o peixe começa a rarear, onde o peixe começa a ter problema, onde a gente começa a ter problema pra pegar o peixe. Já no litoral, isso acontece também, mas minimiza muito. Isso é uma coisa bem legal dessa situação, que acaba minimizando. Então a gente mantém mais ou menos a pressão e a temperatura por muito mais tempo do que em São Paulo ou em outras cidades. Então por isso é muito bacana a gente estar pescando num pesqueiro no litoral. As espécies aqui se dão muito bem exatamente por causa disso, pela qualidade de água, pela temperatura, pela pressão atmosférica e estão aí praticamente o ano inteiro ativos. Então esse é um diferencial muito grande desse pesqueiro Três Irmãos. E é por isso que a gente veio conferir aqui a qualidade, a quantidade de peixe e como eles são saudáveis, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho com o Adriano, que é o proprietário do pesqueiro, pra ele dar umas dicas, falar um pouquinho pra gente a respeito de tudo isso que eu acabei de mencionar. Gente, o tambacu, que é esse híbrido, né? Essa mistura de tambaqui com pacu, acaba ficando esse peixe que vocês conhecem muito bem, que é esse peixe briguento aí que vocês estão vendo, né? Às vezes o peixinho aí de um quilo e meio, dois quilos, faz essa força toda e a brincadeira fica bem gostosa. O Otávio tá aí, vai ficar com a gente o dia inteiro hoje, dando essa força, ajudando a pescar, ajudando a tirar o peixe. Aí, agora sim, saiu o anzolzinho, é só soltar o menino. Pessoal, essa semana mesmo, eu estava com o pessoal e me fizeram uma pergunta. Lusca, você ainda sente sensação boa, você ainda sente emoção de pescar e principalmente pescar em pesqueiro? E eu vou repetir pra vocês, eu já falei isso muitas vezes. Pesqueiro, pra mim, hoje em dia, é uma das coisas mais importantes que existe. Por quê? Este contato com o peixe, que é quase sempre positivo, que quase sempre você encontra, quase sempre você pega, é muito importante pra quê? Pra você conhecer o equipamento que você tá usando. Pra trazer uma criança, pra pegar o seu primeiro peixe. Às vezes você vai pra um litoral, às vezes você vai pra uma água salgada, você vai pra um rio, seja lá qual for, você pode passar dias, às vezes até dois, três dias e não ver a cara de um peixe. Então, pra uma criança, isso é muito frustrante. Então, eu aconselho a todos vocês, principalmente aqueles que têm filho e querem iniciá-los na pesca, eu acho que é de suma importância trazê-los pra um pesque-pague pra ter esse contato. Não só com o material, com a natureza e com os peixes. Pra que depois ele pegue esse gosto pela coisa e aí sim vá em frente. Mesmo porque os pesque-pague são extremamente importantes pra toda a cadeia de criação de peixes. Foi com o pesque-pague que tudo começou. Por que que houve o incentivo de uma criação de dourado em cativeiro, de surubim em cativeiro e de outros tantos peixes em cativeiro? Pra suprir exatamente as necessidades de um pesque-pague. E com isso nós ganhamos, a natureza ganhou. Por isso, eu continuo falando, é muito importante e é uma sensação muito agradável sim, mesmo que seja peixe de dois, de três, de um. Você tendo com o material certinho, a emoção é bem bacana. Valeu! O pesqueiro Três Irmãos é uma boa opção para o pescador que busca diversão o ano todo. Sua localização privilegiada permite que os peixes continuem em atividade, mesmo em épocas consideradas piores para a pesca, como o inverno. Além da temperatura da água, acaba mesmo no frio, ela não esfria tanto a água, por estar num vale no meio da serra também. E a pressão atmosférica, ela sempre mantém uma pressão estável, uma pressão alta o ano inteiro. Então isso deixa o peixe muito ativo. Um peixe de um tambacu de três, quatro quilos, ele dá um trabalho danado para sair da água e ele come o ano inteiro. Ele não fica paradão no inverno. Por aqui, três nascentes dão conta de abastecerem os lagos, que dispõem de uma grande diversidade e quantidade de peixes. O carro-chefe da casa são os grandes tambas, os tambacus. Tem alguns tambaquis em pouco número, mas são os grandões também, mas a grande parte é os tambacus. Mas tem uma trinchã, uma trinchã na casa dos quatro, cinco quilos, bastante tucunaré do amarelo. O lago também povoado, carpa, tem cabeçudo, espelho, húngara. E pintado, nós estamos colocando pintado. Estamos inserindo aos pouquinhos pirarara no lago também. Então, queremos fazer um lago bem diferenciado com grandes peixes. O pesqueiro Três Irmãos se destaca também por ser administrado e gerenciado por um pescador apaixonado, o que torna o local receptivo e aconchegante para quem frequenta. Maravilha Zordalna A CIDADE NO BRASIL 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 O PESCA ALTERNATIVA está de volta e agora você confere quais são os equipamentos que o Lusca está usando no Pesqueiro Três Irmãos localizado em Peruíbe, Litoral Paulista Olha só! Sempre que vou fazer uma gravação costumo separar diversos conjuntos pensando em abranger todo o potencial do lugar Não é raro montar mais de três kits e colocar todos em ação Isso também nos ajuda a perceber o que funciona e o que não funciona Aqui no Três Irmãos como na maioria das vezes optei por conjuntos médios e leves privilegiando a esportividade Varas Infiniti e Top Carbon da Lumes com carretilha curado 301 Shimano Molinete Sedona 4000 também da Shimano E uma novidade pra mim a carretilha Corsa 11000 GTO da Marina Esportes escolhi dois tipos de linha Triumph de monofilamento e Power Pro de multifilamento Os anzóis são o Sassame e as miçangas e acessórios da Miramar Além disso, trouxe uma opção para pescar com o Fai Varas Gelumes e carretilha Freestone da Shimano Vamos ver se até o final do programa ela também entra em ação Mesmo padrãozinho, Otávio Mesmo padrão Olha lá Isso, olha mesmo seu safado sem vergonha Vamos lá, seu tamba Vem 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 que o sol apareceu Vai Sem fresco Vem, vem, vem Isso é muito pequeno para essa confusão toda Muito pequeno para essa confusão toda A caetilha que eu estou usando é a Curado 301 e sete rolamentos caetilha para todo tipo de pescaria perfil baixo mas com uma capacidade de linha muito boa da Shimano E aqui a linha Triumph que você já conhece 040, tá bom? E esse aqui é o senhor Tambinha o senhor filhote de tamba Que vai voltar para a água Que vai voltar para a água Estão todos devidamente apresentados Então volte para a água, senhor Tamba É isso aí Vamos lá Beijinho neles Hum, bateu bonitinho agora aqui Vamos ver o que que é Agora, pessoal já estou com um material bem mais leve, né? Estou com uma Lewis Infinity mais de 17 libras, né? De duas partes Então vamos ver se essa varinha aguenta mesmo Então mais uma vez, gente a gente fala de vara de duas partes, né? Existe ainda um certo preconceito que eu não tiro a razão das pessoas porque antigamente a vara de duas partes era característica de vara de quebrar, né? Hoje em dia não Hoje em dia foram modificados e são feitas exatamente para aguentar o tranco Se é 17 libras, é 17 libras Se é 20 libras, é 20 libras O que a gente tem é que tomar esses pequenos cuidados que eu acabei de falar para vocês, né? Principalmente na junção delas aí Olha o cara Não tem jeito Olha Achei que ele fosse se entregar agora Ah, não, não Ele tem tração 4x4 Ele chega aqui, ele entola ele faz 4 por 4 e sai andando Estão ouvindo? Tem tração 4x4 integral Integral Ele chega no barranco Ele aciona e toca com ele Olha a onda dele lá Vai, peixe É um peixinho com 10, 12 quilos 10, 12 quilos É o padrãozinho, né? Esse peixe forte é... Vamos tentar recuperar um pouco ali Vamos andar um pouquinho Vamos lá Vamos sair da sombra Senão o Rafa vai reclamar que a gente está na sombra Que a gente tem que ir para o sol Então vamos para o sol Nossa, é o carreiro de formiga Vamos tentar Vamos tentar Rapaz Rapaz Para mais de 15 Eu acho Que coisa linda Só que veio o barranco junto Espera aí que nós vamos lavar Vamos lavar Nossa senhora Cresceu, cara Olha isso, gente Olha o tamanho desse peixe Para eu pegar com essa varinha Dá uma olhada, ó Olha onde, ó Olha aqui 17 libras Bom Trabalho bem feito, né? Tá vendo? Olha aí que bonito Olha o anzol Circle Hook Ele pode Só um minutinho Deixa ele mostrar Onde está esse anzol Ele está na parte Na mandíbula superior Na parte superior da mandíbula Geralmente O Circle Hook Que é o anzol Que eu vou mostrar para vocês Já já Com mais Com mais detalhe Geralmente ele pega Na parte de cima Ou ele pega aqui, ó Bem no canivete Onde a gente chama de canivete Ou ele pega na parte de cima Da mandíbula Que isso facilita um pouco Na hora da briga Para que a linha não passe No meio da boca dele Entendeu? Então por isso que o anzol Circle Hook É um anzol que eu gosto muito Para trabalhar Ele parece que dá uma chance Um pouquinho melhor para a gente Tá? E agora, velho? Você vai conseguir Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Tirar esse anzolzinho daqui E muito fácil de tirar Vamos colocar aqui Olha o tamanho desse cara Vamos lá Mostra aqui, ó Você consegue levantar? Não Não? Ah, então Pera aí Deixa eu te ajudar Vamos ver se eu consigo Pegar aqui Vamos lá Aí Olha que bitelão Beleza? Então vamos para a água? Vamos lá Vai lá Com você, hein? Deixa eu te ajudar E justo no material mais gostoso Vai para a água, meninão Olha o tamanho desse cara Xiii, Maria Vai molha Vai molha Vai molha Aê Valeu, meu galho Valeu Lindo, lindo, lindo Vamos lá, pessoal Maravilha Bom, pessoal Esse peixe maravilhoso Deixa a gente até Até emocionado realmente Eu falei para vocês Que eu vou mostrar Com um pouco mais de detalhe Vamos usar o Circo Rook Ele tem a pontinha Voltada para dentro Está vendo? Isso eu já falei várias vezes Essa miçanguinha doidinha Da Miramar Que a gente já falou Não tem nem um palmo de linha Acho que até o final do anzol É, nem um palmo Deve ter aproximadamente 15 centímetros de linha Boia de arremesso Essa linha aqui Principal Que eu estou usando Para o anzol É uma linha 043 Então, gente É a montagenzinha Mais simples possível Imaginária, tá? É isso aí É, nem um palmo de linha Ah, que legal! Depois dos comerciais, muitas surpresas e mais dicas técnicas para garantir produtividade e emoção na pescaria. Não sai daí! O Pesca Alternativa volta já! Música Estamos de volta e neste bloco, o Lusca divide o trabalho com um companheiro muito especial no Pesqueiro Três Irmãos. E ainda coloco o equipamento de Fly em ação. Olha só! A varinha de 17 libras, a Infinity. Então, gente, a varinha Lumes Infinite e M6, de duas partes, 17 libras, né? E a caetilha Corsa. Ai, que puxada linda! Meu Deus do céu! Vamos, garoto! Vamos, vamos! É monstro, é monstro! É monstro! Tá ignorando, ignorando! O peixe é bruto demais! Otávio, vou forçar um pouco, velho! Vou forçar um pouco, senão eu não vou conseguir tirar. Eu quero pegar um de Fly ainda, meu! E naquela hora eu não sabia quanto é que a vara aguentava, né? Então eu estava forçando meio... É claro que, gente, a gente não faz isso sozinho, né? Mais uma vez, se não é um guia, se não é um piloteiro... Tem aqui o nosso ajudante hoje, o Otávio, que me deu uma força montando equipamento, arremessando vara... Fazendo de tudo aqui, dando todas as dicas do pesqueiro... Que é isso que é importante, né? As pessoas que estão aqui, que estão acostumadas... Estão no dia a dia, vivem o dia a dia aqui dentro... E é eles que vão dar uma dica pra gente errar menos... Com certeza! Você pesca? E você pesca sempre aqui? Qual o maior peixe que você já pegou aqui? Você está brincando! Você parece com caetilha? Sério? Quer pegar o maior de 15? Então tá! Dá aqui isso aqui! Vamos lá! Vamos lá! Quero ver se o Brenão é bom! Vamos lá, Brenão! Ó! Ó, me trabalha direitinho o equipamento, gente! Olha isso! Eu já tava suando pra tirar esse peixe, por isso que eu passei ele de ser, meu! Não aguentava mais! Ele tá chegando perto, mas ele ainda tem muita força, eu acho! Aê, garoto! Que coisa linda! Eu achei que fosse maior do que 15 quilos, cara! Pelo trabalho que ele deu! Eu achei que fosse maior, Breno! Caramba, velho! Mas valeu, viu? Ficou bem demais! Você vai aguentar pegar ele agora? Pra mostrar ali? Será? Vamos ver! Vamos ver! Vai aqui, pra mim! Quer passar pra cá, Breno? Pra cá! Do outro lado! Atrás dele! Aê! 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 Vem aqui! Vem aqui do meu lado! Aê! Rapaz! Vamos tirar uma foto lá! Valeu! Vamos lá! Senão o Breno não vai aguentar! Pode ir devagarzinho! É seu, Breno! Garoto! Esse garoto é bom demais, velho! Cara, obrigado, viu? Brigadão! Valeu de montão, cara! Agora eu só quero pegar o meu peixinho no fly e vambora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ! Vamos torcer, gente Tô com material mais Lá na frente, anzolzinho menor ainda A vara é uma vara poderosa Tô com uma vara 9 Dá pra gente trabalhar mais ou menos tranquilo aqui Só que o Tamacu, vocês sabem, o bicho é violento Muito legal o Fly, né gente Vocês podem perceber que é essa linha mais grossa Que é uma linha totalmente diferente Confeccionada com material totalmente diferente É uma linha tubular, ela é oca Dentro passa uma alma De multifio, né Em algumas delas Aqui embaixo eu tenho uma linha chamada Beck Já que a linha de Fly só tem 30 metros aproximadamente Não, em média 30 metros De 28 até 32 metros Eu tô usando material gelumes Que é top de linha no Fly, no mundo A carretilha também é uma Freestone da Shimano Minha vara é poderosa, né gente É uma vara aí pra pescar tucunaré na Amazônia É uma vara realmente que aguenta o tranco O Otávio já tá aí Eu acho que esse peixe ainda não tá cansado Mas é bom a gente ficar... Vamos lá, Otávio Fica por perto aí porque... Vamos aqui de protidão Quantas corridas você acha que ele dá mais? Mais umas duas Ele não tá de lado ainda Ele acionou a tração agora Acionou a tração agora? Acredito Agora entrou Beleza Uau Rapaz Que briga Gente do céu Que briga, Lufthá O que é isso? Não faz, gente Vocês não fazem ideia Não fazem ideia O que pode A sensação que é essa Que coisa linda Peixe aí dos seus... Chuta você 15 14 15 12, tá bom? Vamos deixar por 13 Nem pra você, nem pra mim? É isso aí Ah, que coisa mais linda, gente Depois eu vou mostrar o material direitinho pra vocês Vamos tirar esse anzol daí Eu acho que não vai precisar O tamanho Já saiu? Já O tamanho desse Olha a gordura desse peixe Isso é no fly E no fly é bom Vambora, menino Tá bom? Hã? Escorregar direto daqui, tá? Que beleza Valeu, meu velho Mais uma vez Valeu, Lusca Bela pescaria Gente, como sempre Sou agraciado, né? No final de uma pescaria Com um belíssimo peixe Principalmente no material de fly Que é esse aqui Então eu quero agradecer Ao Adriano E todo o pessoal que esteve com a gente aí Otávio, né? As meninas que fizeram a comida maravilhosa Esse lugar fantástico Convidar vocês pra virem aqui conhecer Três Irmãos Valeu, gente Super pescaria Para pescar no Três Irmãos Ligue para o número que aparece no vídeo O programa está chegando ao fim Semana que vem tem mais Acesse www.pescaalternativa.com.br Para navegar pelas sessões E aproveite para curtir a nossa página no Facebook Que sempre traz novidades e promoções Até mais Tchau, tchau Tchau